Oi, tudo tranquilo? Hashtag cestou e tem evento pra hoje. Se liga! Tá, eu não manjo muito de dança, mas hoje às 8 horas a São Paulo Companhia de Dança trará a pré-estreia da mais nova obra delas. E elas sim arrasam. Então não perca lá na Praça das Artes. Para os piadistas de plantão ou pra você que ainda hoje tá afim de dar boas risadas, às 21 horas o Rodrigo Marques estará no centro de eventos e você pode adquirir seu ingresso no Bilheteria Express. E o Cinema.miz continua com a programação de filmes protagonizados por mulheres independentes. Sábado, Valente, às 15 horas. E domingo, Raia e o Último Dragão, às 11 horas. Amos gratuito e lá na Praça das Artes. Se você gosta de observar pássaros, te convido para o Vem Passar em Ar Barueri. Além da observação de aves, a ação contará com bate-papo com especialistas do Centro de Triagem de Animais Silvestres, caminhada pela área de preservação ambiental e café da manhã colaborativo. Sábado às 7 da manhã, vem aí sábado e também no domingo, várias atrações musicais espalhadas pelas praças de Barueri. Printa a tela e já verifique o horário e qual fica mais perto da sua casa. Hoje o Agenda tá que tá, hein? Até a próxima! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho